Se chover, todo mundo vai tomar chuva. Todo mundo tá indo aonde? Vai ali. Todo mundo tem menos roupa e aí fica mais fácil. Tava cheio de roupa? Tava um frio aquele dia? Não, o dia tava mais frio que hoje. É, aquele dia tava, tava nevando ainda. Não, 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 hoje tá mais frio. Ele custa uns dois mil. Aí você tá pra tomar esse preço. Esse é mil cada. Que mil? É no mínimo dois e quinhentos. Esse aqui, esse é mil. Aqui. Mil e seiscentos. Mil e seiscentos. Esse aqui é gostoso. Mas é tão pequenininho. Pequenininho, né? Ou é dois? Mas aquele rolinho também é gostoso. Olha só verdura. Espinafre e queijo. Eu vou comer esse de espinafre e queijo. Esse é ácido, né? Tem quente também. O que eu vou comer aqui? Tem que ver. É. pto. Ok. Aqui tem que ver. E aí. Compartilão. E aí. E aí. Obrigado. 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 Obrigado.